Um motociclista foi atropelado nesta semana durante uma briga de trânsito aqui na capital. Ele foi parar num muro de uma casa e o motorista fugiu do local. Larissa Dourado tem as informações. O Luiz Carlos é motorista por aplicativo, mas desde setembro do ano passado teve que ir trabalhar como motociclista. É que o carro dele foi roubado e a solução foi alugar uma moto para trabalhar. O problema é que em menos de um ano ele já sofreu dois acidentes. O último foi na segunda-feira. Um rapaz num gol vermelho veio jogar o carro em cima de mim e nós tivemos um bate-boca. Ele tentou passar o carro em cima de mim várias vezes, umas três vezes, aonde eu fui seguindo ele. Até um certo ponto que o rapaz conseguiu dobrar uma esquina e eu fui atrás dele. Mas ele já tinha contornado o carro e ficou esperando eu. Quando eu apareci, ele imbicou o carro para o meu rumo e bateu em mim. Nós estamos aqui no encontro das ruas T42 com a T32, no setor Bueno. O local onde aconteceu o ataque, o atropelamento do Luiz. A gente percebe pelo circuito de segurança que o carro vermelho entra aqui nessa rua. Ele dá a volta bem próximo ali à casa e depois ele volta para poder sair então do cruzamento da T42 com a T32. O momento em que o Luiz chega de moto e para não ser atingido, ele desvia, perde o controle da motocicleta e bate no muro dessa casa. Esse muro cinza que a gente acompanha aqui nas imagens do Sérgio Márcio. A gente voltou até o local para verificar como estava a situação e a gente percebe que aqui tem pedaços da moto. Esse pedaço aqui, a gente percebe que quebrou devido ao impacto. E a gente também encontrou uma outra peça aqui, logo mais à frente. Também é da moto do Luiz. Olha só. A gente percebe aqui que são pedaços que ficaram aqui devido a esse impacto. Além disso, o Luiz teve alguns ferimentos, algumas escoriações em várias regiões do corpo, por mais que estivesse usando capacete. E outro detalhe, ele estava a caminho de uma entrega para uma cliente aqui na região do Setor Bueno. E parte dessa entrega também foi afetada. O pacote rasgou, algumas lembrancinhas inclusive caíram no chão na segunda-feira depois desse ataque. E pelo que a gente percebe desse atropelamento, depois que tudo aconteceu, o motorista sai em alta velocidade, nem parou na verdade, né? Ele sai em alta velocidade e o Luiz tenta se recompor aos poucos, levantar a moto que bateu no muro da casa e também tentar resgatar ali os produtos que ele estava levando para a cliente. O outro acidente foi no final do ano passado. Uma mulher, num veículo sem habilitação, veio a colidir comigo. Elas tentam se evadir do local, mas com a aglomeração do povo ali, rapidamente ela voltou para o lugar. Na época, ele quebrou alguns dedos e não conseguiu fazer a cirurgia, o que gerou sequelas. O doutor foi e falou para mim que minha mão não dava mais cirurgia porque os osso colou do jeito que estava. Porque quando eles colocaram a tala, do jeito que ficou na tala, ficou minha mão, porque colou. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. A gente sempre orienta vítimas nessas situações semelhantes à retratada nas imagens a procurarem as delegacias distritais das respectivas regiões onde os crimes forem praticados para que a Polícia Civil possa dar início às investigações, identificar o autor e proceder ao seu indiciamento e caminhar com os autos ao Poder Judiciário para que os autores possam responder pelos seus atos.